Amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia lembrando como a brilha da madrugada, ao que se sente, que sempre é noite, mas foi doido de auroras que de noite, mas foi doido de auroras que de noite, esse amor que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, esse amor assim, que meia se tiver de fim, Amém. Virei assim esse amor a ti, se vier por ti, se vier por ti. Virei assim esse amor a ti, se vier por ti.